Amigo 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 Que sempre me estendes a mão Amigo Palavra tão cheia Preencha os vazios Amigo contigo O silêncio tem voz Amigo contigo O horizonte está perto Amigo és a fonte De todos nós És porta aberta Refúgio das horas incertas Amigo Que sempre afastas a solidão Amigo Amigo Que sempre me estendes a mão Amigo Que estás onde eu quero estar Amigo Que fazes a dor calar Amigo onde tudo acaba E tudo começa E tudo começa Amigo tu não tens Ânsia nem pressa Amigo Amigo tu tens a pureza Amigo tu tens a pureza De seres vida És segredo e vontade Desmedida, tu és a força que trago comigo, amigo Amigo, onde tudo acaba e tudo começa Amigo, tu não tens ânsia nem pressa Amigo, tu tens a pureza de seres vida És medo e vontade desmedida Tu és a força que trago comigo, amigo